Abertura 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 熟 Abertura len E aí, o que é que eu estou me achando? Você está me achando? Eu não estou me achando. Eu estou me achando. Eu estou me achando, né? Eu estou me achando, eu estou me achando. Eu estou me achando. Você está me achando. Você está me achando? Eu estou me achando. Para não, não vou me achar que isso. Você está me achando. Você está me achando. Eu estou certo. Eu estou certo. Quem é achando, é o melhor que você fala do nosso sistema está disponível. Obrigado.